Música Antigamente aqui viviam índios da tribo Tupi-Guarani, que deram o nome do lugar de Kayayuru. E daí os espanhóis chegaram aqui e entenderam como Boca do Mato. E mais tarde chegaram os portugueses, que traduziram Boca do Mato, Kayayuru, como Boca do Monte. Só que não perceberam que monte em espanhol significava mato. Então ficou o nome de Boca do Monte. E era uma terra que pertencia, era dominada pelos jejuítas, né, juntamente com os indígenas. Nós conhecemos que nessa zona tinha muito vassoureiro, então foi pegando o giro do outro, né. Mudou. Por causa do meu tempo aqui tinha bastante coisa, né. Tinha os trens que passavam, tinha a cooperativa, tinha armazém, tinha ônibus, tinha baile. Eu tirava a ronda de noite ali. Então cruzava um trem e eu tinha que caminhar pra lá e pra cá, ver como é que tava, como é o andamento, né. E aquilo ali, logo que anoitecia, a noite, aí começava a subir, risada, serrar com serrotinho. Serrotinho, pra mim, era mesmo que nós tá aqui agora, né. Eu tô aqui. O que Boca do Monte deveria descer, porque lá era para ser a cidade de Santa Maria, ali.